A verdade é uma mentira que já pensou em largar a internet? Não, ainda não, comecei ontem, pô, comecei na pandemia. Isso é uma mentiraça, né? É uma mentiraça, é. Não, não pensa em largar a internet não, porque... É que às vezes o que você viveu, às vezes você cansou, sei lá, puta, você era ator, né, bailarinho, de repente você viveu um mundo por um ano que você falou, opa, não, tô fora. E não só vivi um mundo como, tipo, eu era meio low profile, assim mesmo, tipo de internet e tal, então agora é o muito extremo não só de criar conteúdo, até às vezes de consumir e de estar mesmo online, assim, isso pra mim já é muito novo também, sabe? Você posta três vídeos por dia, eu falei, mano, haja criatividade, três, seis, nove, doze por semana, é muita coisa, é muita loucura e você entrou com tudo, mano. Você tem, tipo, quando que você viu ali que virou a chavinha que estourou? Faz um ano, não? É, eu comecei a produzir no iniciozinho da pandemia, da quarentena, assim, que eu fiquei em casa, né, justamente por trabalhar com teatro e tudo. Por exemplo, alguns trabalhos, alguns setores voltaram e pararam durante a pandemia, mas o teatro não, porque é presencial, é tipo... Então eu fiquei em casa e falei, meu, o que eu vou fazer, assim, eu gosto de criar, eu tenho essa sede, né? E aí comecei a criar conteúdo pro TikTok, mas sem pretensão, assim, de ser criador de conteúdo, justamente porque eu falei, como eu falei pra vocês, eu sou meio alt, assim, era meio alt da internet. E aí vi a galera criativona, assim, falei, nossa, que legal, né? Esse aplicativo eu fiquei viciadão, assim. Fazer isso também. Mas quando você começou a criar conteúdo, você começou no TikTok, né? Quando você começou a criar conteúdo, foi algo meio despretencioso, assim, você começou a criar porque achava legal ou você foi com o foco de crescer profissionalmente? Então, eu não tinha o foco de crescer profissionalmente, assim, justamente por não conhecer tanto e tudo mais, até porque o TikTok também era uma ferramenta que tava começando a bombar, assim, Eu acho que eu nem via publi, por exemplo, no TikTok antes. E aí eu vi a galera criativa, eu comecei a fazer mesmo pra brincar, assim, eu nem postava em outras redes, tipo, era meio um... Você não usava o Insta e tal ainda, né? Eu não repostava. Ah, tá, assim, nem postava. No início, não. Tipo, quando eu fazia dublagem, fazia outras coisinhas. Obrigado. Pode voltar no mic. Aqui, o povo... O povo gosta de fazer no mic porque é o SMR. É, o SMR de... De arrotão. E aí, eu não tinha essa pretensão mesmo, queria ir mais pra me distrair e tudo mais, quando eu vi que começou a viralizar nas outras plataformas sem ser por mim. Aí eu falei, eita, acho que tá alguma coisa acontecendo aqui. Começou a viralizar no Twitter, alguns vídeos. Tão monetizando em cima de mim, aí. Falei, vou postar então. Aí quando eu vi, eu já tava no foco, assim, naturalmente eu vim pro foco de trabalhar com isso, de criar conteúdo, alimentar as pessoas também com coisa engraçada durante esse período que é, tá difícil, né? Muito foda. Você praticamente também pegou um filtro ali do TikTok e patenteou, ele virou seu. Eu falei, aquele filtro não é do TikTok, ele é do Vitor Fernando. Aqui todo mundo fala assim, nossa... É a cara nervosa. É assim, qualquer um pode usar a cara nervosa, mas eu vou olhar pra pessoa e falar assim, ih, tá copiando o Vitor Fernando. Tem uma pessoa que botou assim, ó, não consigo ver ele sem o filtro, mesmo ele estando sem. As pessoas falam também, às vezes, tipo, porque eu achava que ninguém ia me reconhecer. Eu vou gravar ele falando. Eu vou gravar ele falando, eu vou só... Porque eu achava que ninguém ia me reconhecer, assim, por exemplo, na rua, né? Como eu não saí tanto, né, por ser pandemia, mas tive que resolver coisas, tudo mais, no mercado, às vezes. As pessoas me reconhecem e elas falam isso, que elas me reconheceram porque eu realmente... Às vezes elas me veem, lembram do filtro e me veem com o filtro, assim. Eu falei, nossa, que loucura. Aí já não sou mais eu doido, não, sou você. Muito bom. Muito vibe. E se a galera já chegou, tipo, com o filtro, assim, ele chegou gravando já em você, tipo, a pessoa viu que era você, aí já chegou com tudo pronto. Com o filtro? Colocando o filtro em você, aí não tem essa loucura. Aí ninguém chegou assim do nada, é. Imagina, né? Ele fazendo compra, chega o celular na cara dele, ali. Ele, ai, meu Deus. Do nada, descabeladão, assim, né, com a roupa rasgada no mercado, que isso? Com uma camiseta na cabeça. É, às vezes eu falo, gente, vocês acham o quê? Que eu ando de roupão e toalha, assim, e vou vivendo a vida. Eu e talvez. Eu e eu e eu e eu. Eu e eu e eu e eu e eu... Eu e eu e eu, eu e eu e eu. Obrigado.